Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver, em Bom Jesus, na época da polinização das macieiras, as abelhas contribuem para uma polinização mais eficiente. Como é feita a enxertia de caraucária para a produção de pinhão e madeira. E uma receita direto da Festa da Alegria. Estamos na época da polinização das macieiras, período em que os pomares ficam floridos. Em Bom Jesus, segundo o município maior produtor de maçãs do estado, produtores se utilizam das abelhas para fazer a polinização mais eficiente. E a nossa equipe foi até lá para ver como é que funciona essa técnica e quais as vantagens que ela pode trazer para a produção. Os especialistas são unânimes. As abelhas prestam um serviço fundamental para o homem. Segundo eles, elas são responsáveis por mais de 70% das plantas no mundo e são parceiras dos agricultores. Em Bom Jesus, fomos ver de perto esta relação que utiliza abelhas para a polinização de macieiras. Polinização de pomares, principalmente na cultura da macieira, é determinante porque a macieira exige polinização cruzada pelo uso de variedades diferentes. E isso naturalmente ocorre muito pouco pela baixa ocorrência de insetos, que é um dos principais vetores para a polinização, e também a ocorrência de vento. Como o período é curto, entre a florada e a plena florada, as abelhas são o melhor instrumento, vamos falar assim, para que haja polinização cruzada e eficiente na cultura da macieira. Por isso então que a cada hectare são utilizados de 4 a 5 colmeias durante esse período para que a polinização seja eficiente. E o produtor Arthur, da propriedade Arcaju, já utiliza essa técnica na sua produção de maçãs. A gente coloca duas filas de uma variedade e três ou quatro da outra sempre intercalada para ter flor ou variedade perto uma da outra para a abelha pular, porque normalmente ela visita sempre a planta ao lado, né? Então tem que ter variedades próximas uma da outra, né? Dificulta um pouco alguns tratamentos, mas é a maneira de ter uma polinização melhor, né? E essa janela de utilizar a abelha, ela é curta, né? Sim, normalmente não passa de 30 dias, né? Às vezes até bem menos, porque tem anos que a florada é muito mais concentrada. Em poucos dias ela começa e já termina. Então a abelha tem que ter uma população grande para ela dar conta de visitar o máximo de flores possíveis, né? Então sempre a alocação de abelha a gente aumenta, principalmente em pomares telados, né? Que são cobertos ali, ela tem mais dificuldade de locomoção, né? Que sempre atrapalha um pouco, a gente tem que aumentar o número de colmeias por área de pomar, né? Nós temos diversas caixas, sempre a gente tem, mas sempre a gente pega um reforço, porque quanto mais abelha, melhor a polinização. Então a gente sempre aloca um número bom de abelhas, né? De colmeias, a gente coloca em torno de 4 a 5 colmeias por hectare de pomar, né? Qual é a variedade da abelha utilizada aqui? É, normalmente é africana, né? O que tem por aí, né? A flor da maçã não é a mais atrativa para abelha. Então uma das atividades que a gente faz também, manter o pomar sempre bem enroçado, limpo, para ela não ter outras flores para ela visitar. Ela vem para trabalhar, ela tem que trabalhar na maceira, né? Existem outras formas de fazer a polinização, mas com as abelhas é mais eficaz. A fruta bem polinizada, ela fica uma fruta melhor formada, mais arredondada e tudo, porque a semente, se ela tiver todas as sementes, a fruta ela dá mais tamanho e fica um formato melhor. Se é mal polinizada, às vezes fica com duas, três sementes só um lado da fruta. O outro lado, consequentemente, não desenvolve. Então fica uma fruta de formação defeituosa, né? Fica mal formada, né? E isso faz diferença na hora do mercado? Com certeza, faz uma diferença boa, porque além da cor, a fruta tem que ter um bom formato, né? Então, a fruta bem polinizada dá uma fruta normalmente maior e de um valor agregado bem mais interessante. Está contente com essa técnica? Sim, a gente tem que sempre melhorar, né? Mas a abelha é o principal inseto que nos auxilia na polinização, né? O principal mecanismo, então, a gente tem que usar cada vez mais e cuidar bem delas. Não usar produtos inseticidas na época que elas estão aí, né? Quando a gente usa inseticidas, são produtos biológicos que não afetam a abelha, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque se a gente bota um inseticida, pode matar as abelhas, né? Isso tem que ter um cuidado muito grande, né? Essa técnica pode ser usada contra as culturas? Sim, pode e deve. A gente diz que na agricultura a abelha é o ser mais importante que existe. Porque mesmo algumas espécies que não necessitam de polinização cruzada, as abelhas têm papel importante para que seja fixado o número de frutos por planta e ainda auxilio na perpetuação de todas as espécies agrícolas. E é preciso ter alguns cuidados com as abelhas. O técnico da Emater alerta para os cuidados, principalmente no inverno. Durante o inverno tem que alimentar ela. Para ela poder chegar nessa época que ela vai trabalhar nas plantas e nas flores, elas estejam com os enxames fortes, porque ocorre muito de perdermos enxames durante o inverno por falta de alimentação, porque as flores aqui na nossa região principalmente vão até abril, março, abril, algumas espécies em menor quantidade. E aí no inverno praticamente que não existe flor. E aí então tem que se buscar de artifícios para prover elas de alimentação até agosto, quando começam efetivamente a ter floradas nativas e algumas cultivares, por exemplo a canola, que tem outras regiões aqui, para que as abelhas voltem a trabalhar. Então esse é um dos principais cuidados. Além, lógico, de cuidar como eles fazem aqui também, em todos os outros pomares, de não utilizar agroquímicos que sejam prejudiciais ao desenvolvimento das abelhas. Por exemplo, inseticidas químicos não são utilizados nessa fase enquanto as abelhas estão nos pomares. Essa técnica também pode ser utilizada em pequenas áreas, para a agricultura familiar, por exemplo. Sim, até porque daí nesse caso da agricultura familiar, a produção de mel é mais uma atividade de geradora de renda para os pequenos pomares. E lá provavelmente a quantidade de colmeias é ainda maior, porque eles têm as suas próprias colmeias e que trabalham especificamente nesse período com a maçã e depois voltam para as floradas nativas para a extração do mel. Então é mais uma composição de renda e mais um apelo de sustentabilidade e ajuda ao meio ambiente dos produtores da nossa região. Na cultura da macieira, principalmente como exige polinização cruzada, a abelha é o principal aliado, porque os frutos dependem da polinização correta para ter um formato, uma composição e uma padronização melhor para quando o fruto vai ser colhido. Então, desde antes do fruto estar formado, as abelhas começam, são o primeiro ser que contribui para que o fruto no final, o produto final da macieira seja de alta qualidade. E a abelha é um ser tão delicado que em dias de chuva, como estava durante a gravação desta matéria, elas não saem para trabalhar. Normalmente as abelhas trabalham quando tem períodos de maior luminosidade e calor. E a chuva prejudica o trabalho delas, não só por elas não poderem pegar umidade, mas porque também se cai uma gota de água pesada, pode ser fatal para a vida delas. Então, em dias de chuva elas ficam mais resguardadas e se a gente for analisar, volta e meia sai uma de dentro da colmeia, vai e volta, para analisar como é que está o tempo ali fora. Mas com dias de chuva realmente elas não trabalham. E o produtor está otimista para a próxima safra. E a expectativa deste ano parece ser boa, no geral a floração deu boa, então a gente tem a expectativa de uma produção, a gente espera que seja melhor que o ano passado, porque o ano passado tínhamos uma produção com uma queda muito grande, que tivemos chuva durante o ciclo inteiro, então este ano está um pouco mais seco, embora hoje está chovendo, está nos atrapalhando um pouco até o trabalho das abelhas, mas contamos que daqui uns dias sai um sol, a semana passada também foi uma semana boa, então deu para a abelha trabalhar bem, então a gente tem uma expectativa de uma boa produção. Vamos ver o que acontece, durante o ano sempre tem muitos fatores que podem influenciar na produção, então a gente sempre acredita e torce que dê uma safra boa. É um ser muito delicado, mas que tem tanta importância para nós. Exatamente, delicado e muito inteligente. Se a gente prestar atenção nas abelhas, a gente tem resposta para vários questionamentos que a gente como ser humano não entende. Se a gente conseguir olhar mais para a natureza, elas vão nos dar belos ensinamentos. Depois do intervalo, como é feita a enxertia de araucária para a produção de pinhão e madeira? Nós já voltamos. A enxertia de araucária para a produção precoce de pinhão e madeira é um assunto que tem despertado o interesse dos produtores. A fim de capacitar extensionistas de diversas regiões do estado e produtores de forma teórica e prática na área de produção de mudas de araucária, através do método de enxertia para a produção de pinhão e madeira, a EMATER promoveu uma capacitação no Centro de Treinamento de Agricultores de Nova Petrópolis. Na reportagem, você confere como é o processo. Na natureza, a araucária leva de 12 a 20 anos para entrar em produção. A planta fêmea produz a pinha e, quando ela atinge a maturação, ocorre a debulha natural dos pinhões, permitindo a sua reprodução. A semente é um alimento muito apreciado no sul do Brasil, especialmente nos meses de outono e de inverno, fazendo parte da cultura e da culinária da região, além de ser responsável pela manutenção das florestas de araucária e ser importante na diversificação e na geração de renda para muitas famílias. Nos últimos anos, novos pomares vêm surgindo a partir da enxertia da araucária, tecnologia desenvolvida pela Embrapa Florestas, do Paraná, que tem viabilizado pomares de produção de pinhão precoces e com pinhas mais acessíveis à colheita em diferentes períodos do ano. A enxertia é uma técnica de propagação vegetativa do material, que nos permite selecionar materiais genéticos superiores, em termos de característica de tipo de pinhão, sabor, tamanho, época de maturação de pinhão, que são características interessantes para o sistema de produção, mas ela também permite a produção precoce de pinhão, ou seja, um florescimento e uma produção precoce, entre 6 e 8 anos a planta já começa a produzir. Esse é um dos principais benefícios. Além da possibilidade de a gente conduzir um sistema de produção organizado, ou seja, é possível manejar as plantas de maneira mais fácil, porque a gente consegue plantas de menor porte, consegue manejar elas no sistema de produção e com isso facilita toda a parte operacional também para o agricultor. Representa uma oportunidade para as propriedades rurais, para os extrativistas de pinhão, de fazer a adequação ambiental dessa atividade e também de trabalhar com a conservação e a preservação dos remanescentes de araucária nativos. Nós temos na região da serra, em especial nos campos de cima da serra, um grande número de famílias que trabalham com a atividade do pinhão para seu sustento, para o sustento das famílias e também para a geração de renda. E basicamente 100% dessa produção de pinhão e consequentemente a sua comercialização, ela provém do extrativismo do pinhão, ou seja, da extração do pinhão a partir de árvores nativas. Então com essa técnica a gente consegue, a partir da seleção de materiais favoráveis, com isso a gente consegue então agregar valor a esse processo todo de comercialização do pinhão para essas famílias envolvidas na cadeia produtiva. Para que a enxertia de araucária tenha sucesso, é preciso selecionar plantas matrizes com as características de interesse do produtor, ter porta-enchertos de qualidade e conhecimento da técnica. Ivar explica o processo de enxertia por borbulia de placa, que utiliza broto da copa da planta. Agora eu vou pegar hoje, vou enxertar amanhã ou depois. Enrola num plano, num pano, qualquer coisa aí, mantém a umidade, tranquilo. A questão do porta-encherto. É interessante que ele tenha um diâmetro. O ideal seria nesse diâmetro mais ou menos, que vocês vão ver que é mais fácil de mexer, de trabalhar. Se eu pegar esse aqui, até depois se alguém quiser fazer, você vai ver que é complicado, é fininho, ele é mais sensível. O pegamento é muito menor, diâmetros menores. Por isso que eu digo no campo, pega melhor, porque em geral no campo é mais fácil ele engrossar. Então o pegamento é melhor e o vigor de crescimento é melhor. Então vamos lá, qual que é o processo? Vou mostrar aqui, primeiro a escolha de onde que a gente faz na planta. Aí eu ia perguntar, é assim ou é assim? Então tem que tomar cuidado para não inverter, tá? Mas qualquer dúvida, vocês olhem aqui, começam a olhar na muda. A acícola, né, que é essa, ela fica na parte de cima da placa. Então, opa, está invertida? Eu olho aqui na muda, não tem errado. A primeira regra é retirar todas as acícolas do broto, o que vai facilitar a amarração para a devida colagem da borbulha. Nós temos que achar uma parte mais verde, que é essa, tipo aqui, vou enxertar aqui, está muito limificado. Pela grossura seria o ideal aqui embaixo. Só que aí, sempre também é importante eu ter uma fileira de galho aqui para manter fotossíntese. Tá, então, aqui, ou aqui. Aí vamos ver, o ideal é pegar nessa fase verde. Mas dá para ir até essa transição de marrom para verde. Onde que está a transição aqui, se a gente olhar? Aqui, se vocês olharem perto, tem pontos verdes e marrons. Conseguem ver? Então essa é a fase de transição. Então aqui dá para fazer. Mais para baixo eu já perco bastante no pegamento. Na campo daí consegue descer mais, que assim, quanto mais para baixo até melhor. Lógico que tem essa questão, mas quanto mais para baixo menor vai ser o pote da árvore. E aqui vou fazer a mesma coisa. E aqui uns 2 a 3 centímetros, ó. Vou pegar isso aqui. E vou... E daí eu faço, preparo as gemas, várias gemas e deixo em um potinho com água. Ah, aqui está com água, né? Como qualquer shirtia aí. Aí aqui. Agora eu vou medir o tamanho dessa gema. Cortar embaixo e em cima só para marcar. Já seguro aqui e vou fazer esse corte puxando. Coloco aqui. Aí. O mais difícil para quem não tem experiência é esse começo aqui. Aí eu aperto aqui e vou indo, ó. Depois de algumas voltas dá uma ajustada e aperta. Aperta e aperta. O ideal é que não entre água. O final, de baixo para cima, ó. No caso desse fitilho, bem rente eu consigo fazer assim. E ele segura. Se não segurar, eu faço um nozinho. Está tudo coberto, ó. Bem fechado, tá? Até porque não tem tanto vigor para querer brotar. Tipo um cito, às vezes pode brotar aqui, né? Tão rápido, não. Um porta-enxerto vigoroso. Nessa época, primavera, verão. 20 dias ele já está bem soldado. 20 dias. Bem rápido. Aí na época mais fria. 60 dias. Mas tem que perceber que tem que colar essa placa no enxerto, tá? E aí depois, na hora de tirar, eu já vejo. Isso aqui está verde, sinal que está vivo. Tira o fitilho. Deixa uns 7 a 10 dias com a parte de cima que vai acabar assombrando. E se nesse dia conseguir molhar ou tiver um pouquinho de sombra, ele evita de secar muito rápido aqui. Entendeu? É uma aclimatação. Porque aqui dentro é 100% de umidade. Daí depois eu venho aqui e vou podar. Onde que está o enxerto? Nesse lado, então. É. Tento mais ou menos podar inclinado aqui, né? Que os hormônios tendem a fazer a brota no lado mais apical, né? Podo aqui. Bem rente. Bem rente o enxerto. Seria mais ou menos isso, tá? Aí assim, quanto tempo então depois vai começar a brotar? Nessa época aí, com o porta-enxerto vigoroso, 30, 40 dias ele já começa a brotar. Agora, cavalo menos vigoroso, que nem esse aqui. Você vê que está meio raquítico e tal, fraquinho. Ah, às vezes 60, 90 dias, às vezes demora bem mais. E aí o que vai acontecer? Ele vai brotar o cavalo. Aqui no caso está até brotando, ó. Tem que sempre tirar as brotações do cavalo. Por quê? Primeiro ele vai tender a brotar o cavalo. Depois o enxerto. Então tem que tirar, tira com o dedo. E a hora que ele induzir, tiver um broto aí de uns, sei lá, uns 3 a 5 centímetros, ele dominou, aí acabou. Entre os participantes do curso, estava este agricultor de Campará do Sul. Selvio, que na última safra colheu e comercializou cerca de 4 toneladas da semente, tem na produção de pinhão um complemento da renda. Ele conta que já tinha tentado fazer a enxertia, mas sem sucesso, e que acaba perdendo muito pinhão devido ao porte muito alto das araucárias, o que torna a atividade trabalhosa e perigosa. O curso foi bem legal, porque agora a gente pode continuar a salvar certos pinheiros que a quantidade deles não são tão assim em grande número que nem outros, né? Que nem tem o pinhão macaco, o pinhão cachová, que é um pinhão mais difícil. E a gente pode multiplicar a espécie de uma maneira bem melhor, né? Com pinheiros de porte mais baixo, que vai facilitar até a colheita, né? Na propriedade de Morcha, o agricultor de Nova Petrópolis, que também participou do curso, foi implantado um pomar de araucária para a produção de pinhão, com plantas matrizes com diferentes características, como alta produtividade e produção antecipada e tardia, ampliando o período de colheita. As mudas enxertadas foram doadas pela Embrapa Florestas. Faz o plantio em espaçamento mais alargado, tipo 10 metros por 10 metros, considerando aí umas 100 plantas por hectare, mais ou menos 73% de plantas femininas e o restante de plantas masculinas por hectare. A área irá servir para difundir a tecnologia de enxertia de araucária a mais produtores, através da realização de eventos, como dias de campo. A parceria entre a pesquisa e a extensão, ela é muito importante para que a gente consiga levar para os produtores rurais as tecnologias, as soluções, recomendações técnicas e que possa realmente chegar lá na ponta e ser adotado pelos produtores. E isso gerar os impactos econômicos, sociais e ambientais que a gente espera dessa parceria e dessas soluções tecnológicas. A gente já volta. Em Ijuí, capital nacional e mundial das etnias, a ExpoFest Internacional deu destaque para a agricultura familiar. Nos dez dias de ExpoFest, na cidade de Ijuí, o público lotou o Parque Wanderlei Burman para haver atrações culturais no palco e no espaço Campo Rural. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Emater Ascar, Prefeitura de Ijuí e Unijui, o espaço Campo Rural mostrou ao público um pouco do dia a dia no campo. O espaço Campo Rural aqui na ExpoFest é um espaço institucional, da Emater, da Unijui e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. E aqui a gente demonstra um pouco das atividades que tem nas pequenas propriedades rurais. A nossa intenção aqui nesse espaço é criar uma mini propriedade rural, diversificando a produção, trabalhando todos os setores que a gente trabalha. A gente tem as forragens, temos o bovino de leite, temos a olericultura, horticultura, fruticultura, temos também a questão dos pulverizadores, da aplicação dos embestidos hormonais, secagem e armazenagem de grãos, temos a piscicultura, temos a homeopatia. Então é um leque de opções, de trabalho que a gente tem aqui e a gente está tentando mostrar um pouco mais para o nosso público atendido todos os trabalhos que a Emater faz nos 44 municípios da Regional de Ijuí. Emoção, agradecimentos, reconhecimentos, alegria. Assim foi a formatura da primeira turma do curso de Desenvolvimento para Mulheres Rurais, realizada nesta quinta-feira com a entrega de certificados. A solenidade foi realizada na Cantina Trentin, em Erechim, com a presença de autoridades e lideranças. A coordenadora regional do curso, Nádia da Rosa, contextualizou as atividades realizadas durante este curso. Lideranças parabenizaram as produtoras e a parceria com a Emater RS Ascar. A produtora Juliana, emocionada, não segurou as lágrimas ao agradecer em nome da turma. Participaram do curso produtoras dos municípios de Chá Rua, Campinas do Sul, Barão de Cotegipe, Sertão, Carlos Gomes e São Valentim. Queremos agradecer às nossas famílias por nos incentivar na nossa vinda para o curso. Agradecemos a todas as extensionistas de cada município aqui presente. A importância do curso também é destacada pela produtora Daiane. Muito importante, muito gratificante, um aprendizado enorme para a vida da gente, para a nossa autoestima, para o nosso conhecimento. E convido todas que quiserem participar, vir na Emater, se inscrever, vir fazer o curso, que é muito importante para a vida da gente, para o crescimento de toda a comunidade. Um olhar especial para as mulheres rurais. Mas essa turma que se forma e a primeira aqui de Erestim, a gente fica bem contente que nós fizemos um trabalho ao qual levou grandes mudanças para essas mulheres. E hoje é o coroamento dessa atividade. Então, foram seis meses que essas mulheres se encontraram e tiveram a oportunidade de aprender diferentes atividades e entrar em contato também com outras mulheres, se enxergarem nessas outras mulheres e olharem para si. Que esse é o objetivo maior desse curso, é fazer com que as mulheres rurais se enxerguem e vejam a importância que elas têm na família, na comunidade e também para si, se valorizando e vendo o papel importante que elas desempenham onde elas estão. Dia 15 de outubro foi o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Uma data que destaca a força, a resiliência e a importância das mulheres no desenvolvimento sustentável e na segurança alimentar. Meu nome é Leandra, sou do Colorado, Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com a nossa área de indústria, a Piares Paulineira, a gente trabalha com o Amel. Estou aqui desejando o Feliz Dia da Mulher Real para todas as mulheres do campo, tudo a todos. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Mariana Mulher da Alforno. Tenho 21 anos, sou do município de Independência, produzo queijo e iogurte, juntamente com meu pai e com a minha mãe. Passei aqui rapidamente para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher Rural. Eu sou Solange Alervinho, sou do município de Não-Metóquio. Nós temos uma agroindústria de embutidos, a gente faz linguiças, salames, copas, morsela. E também temos a agroindústria de queijos, onde a gente faz vários queijos. Faz o parmesão, faz o colonial, faz os queijos temperados. Eu quero parabenizar nós mulheres pelo Dia Internacional da Mulher Rural. Meu nome é Gentila, eu tenho uma agroindústria lá, massa. A gente produz massa caseira, lasanhas, pizzas, salgados em geral, tá? A gente entrega para vários pontos da cidade. Aceitamos encomendas também para a festa de salgado. E eu quero dedicar o Dia Internacional da Mulher para minhas filhas Vânia e Valéria, para minha sobrinha Cristiane, para minha companheira lá que me ajuda bastante, a Márcia, e para todas as mulheres. Eu sou de Juiz. Eu me chamo Angélica Uman e eu estou, em função dessa semana que nós tivemos o Dia Internacional da Mulher Rural, eu estou aqui para falar um pouquinho de mim, do meu orgulho que eu tenho de ser uma mulher rural, trabalhar no meio rural. E o mais importante ainda é trabalhar com flores, que é uma coisa que eu amo muito mesmo. E eu acho assim que a importância da mulher rural é muito importante e quase não é muito valorizada. E veja no próximo bloco, no ano em que comemoramos os 200 anos da imigração alemã, nós fomos até Santa Cruz do Sul para aprender uma receita direto da Festa da Alegria. Não perca! Outubro é o mês da Oktoberfest, uma festa que acontece em diversas regiões do Estado. E esse ano em que comemoramos os 200 anos da imigração alemã, nós fomos até Santa Cruz do Sul para aprender uma receita direto da Festa da Alegria. E o pavilhão da Agricultura Familiar, mais uma vez, marca a presença na Oktoberfest em Santa Cruz. Esse ano são 40 espaços que são ocupados por agroindústrias, tanto daqui da região de Santa Cruz como do Estado. E o Reinaldo, nosso colega extensionista aqui de Santa Cruz, é que está organizando todo esse espaço, né Reinaldo? Como é que elas estão divididas? Primeiramente, Raquel, a gente está junto com os colegas aqui do Escritório Municipal. Tem também a coordenação Carlos e a gente dividiu esse espaço em 30 agroindústrias, 10 espaços para flores, artesanato rural e sementes criolas. Os expositores estão bem contentes nessa atividade de feira que estão fazendo, porque eles estão podendo mostrar bastante o valor da agricultura familiar aqui numa festa germânica, que culturalmente não tinha esse espaço para eles se apresentarem. Reinaldo, qual é a importância para o agricultor familiar dessa comercialização? É muito importante, né? Por causa da renda, agrega muito na família. E eles estão conseguindo trazer produtos que estão tendo uma boa aceitação por parte da população que vem visitar a feira. E a feira vem crescendo. Estamos aí no terceiro ano de pavilhão e a cada ano que passa, cresce mais a busca, a procura da população em geral para vir degustar os produtos novos, ver o que os agricultores têm, porque além dos nossos agricultores aqui de Santa Cruz, vem muitos agricultores do Estado que estão aumentando cada vez mais a procura por esses espaços, de estarem aqui na feira da Oktoberfest. E pelo terceiro ano, o pavilhão da agricultura familiar faz parte da Oktoberfest. E nós estamos aqui com o Eduardo, da agricultura rural Bela Flor. Eduardo, como é que é essa participação para ti nesta feira? Assim, para a gente é bastante gratificante poder trabalhar com o pessoal da Emater, né? E assim, é uma forma da gente poder comercializar e divulgar os nossos produtos, né? Porque a gente faz programações durante o ano, a gente trabalha com sementes, com plugues, né? Para chegar no dia a gente ter bastante flores. Então, é uma forma da gente fazer a divulgação do nosso produto, divulgar a nossa empresa também, é bem interessante. A gente também consegue parcerias e um monte de coisa, né? Eduardo, como é que é para ti fazer sucessão rural, estar aqui com a tua mãe e dar continuidade ao trabalho da tua família? Ah, é bem gratificante, assim, a gente poder... Porque já faz anos que a gente está trabalhando, né? Eu desde novo já trabalho com ela. Então, ela começou esse trabalho, a gente poder dar continuidade, é bem legal, assim, né? E a gente pretende continuar. Eu tenho minha filha agora, né? Então, a ideia é trabalhar bastante tempo e levar a nossa empresa, né? Sempre, cada vez melhorando. A gente faz o terceiro ano que a gente já trabalha, a gente já expõe aqui, né? No pavilhão da Agroindústria Familiar. E assim, as clientes de outros anos, todos os anos, elas vêm de novo, né? O parque abre todos os dias às 10 horas e vai até a noite. Isso depende muito dos shows, das festas que vão ter. Mas o pavilhão da Agroindústria Familiar encerra às 21 horas. Então, das 10 da manhã às 21 da noite, estamos abertos, aguardando nossos visitantes. E o Rio Grande Rural está mais uma vez aqui em Santa Cruz para participar da Oktoberfest. A Emater está auxiliando no pavilhão da Agricultura Familiar e está aqui também junto com a Kátia Leal, a chefe Kátia Leal, para nos ensinar a preparar um prato que tem alguns ingredientes especiais, não é, Kátia? Isso aí, Raquel. É um prazer receber vocês aqui. E sim, nós estamos aqui no estande da Fecomércio, Sesc Senac, e nós estamos utilizando hoje produtos da Agricultura Familiar. Em muitas das nossas aulas, a gente tem essa parceria aí, então, com a Agricultura Familiar, com o pavilhão que fica aqui, bem próximo ao nosso estande da Fecomércio. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um hambúrguer alemão, que a gente vai estar usando, então, a linguiça suína, entre outros elementos que vão compor o nosso hambúrguer. Como uma pasta de alho, na verdade, uma geleia de alho negro, e muitos outros elementos, como molhos à base de mostarda. Eu disse, nós vamos fazer, mas, na verdade, quem vai fazer vai ser a Kátia com vocês. Então, vamos à receita, Kátia? Bora lá, então. Bora cozinhar, então. Olá, pessoal. Então, vamos ao preparo do nosso hambúrguer alemão. Agora, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai preparar esse hambúrguer, que é feito da proteína suína. da linguiça suína. Olha só, aqui a gente tem a nossa proteína, porém, a gente vai tirar ela da nossa linguiça. A linguiça você vai encontrar no pavilhão nesse formato. E aí, o que a gente vai fazer? Vai abrir e retirar todo o conteúdo dela, toda a proteína que já passou pelo seu processo de cura. Aí, então, a gente vai modelar o nosso hambúrguer. Mas, para trazer o hambúrguer alemão, eu tenho uma dica diferente para ti, que vai tornar ele um pouquinho mais úmido e vai dar um sabor mais adocicado. Nós vamos usar a maçã. Essa maçã vai ser ralada e introduzida na nossa proteína para fazer com que ela fique um pouquinho mais úmida. Então, aqui, ó, com casca mesmo. Vamos ralar no ralo grosso. E olha só, estou fazendo isso tudo sobre a placa de corte mesmo. Você pode escolher a maçã verde, vermelha, a que tu quiseres, não tem problema. A intenção é que você utilize a fruta nesse preparo. Muito bem. Maçã prontinha. Olha só, nem usei tanta. Aqui você vai usar, eu estou usando para um hambúrguer, mas aí em casa você pode fazer para quantas pessoas tu quiseres. Então, olha aqui, nós vamos agora misturar bem aqui, porque eu preciso trazer essa liga de novo. Bolinha pronta. E olha só, outra coisinha para você, não precisa temperar. Aqui não entra sal, não entra pimenta. O sabor todo e os condimentos já estão na própria linguiça. Agora aqui uma dica importante, você vai dar umas batidinhas. Por que essas batidas? Você precisa retirar o ar que está neste hambúrguer. Muito bem. Meu hambúrguer está ok. Bolinha feita. Eu vou dar uma achatada nela. Olha só. Venho com a palma da mão e dou uma leve achatada. E aí eu vou modelar. Se você quiser, você pode fazer isso no forno. Eu vou fazer na frigideira, mas você pode colocar numa forma, levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixar até dourar. O importante é que crie aquela crosta de caramelização sobre o hambúrguer. E dica, vira ele, tá? Bora agora então. Vamos deixar o nosso hambúrguer descansando. E importantíssimo, a frigideira nós vamos usar apenas uma. Eu vou começar com ela e vou terminar todo o processo. E aí tu não vai sujar nem muito o utensílio. Bora agora selar o nosso pão. Aqui eu tô usando um pão de brioche, mas você pode usar também fatia. Aquele pão que você encontra ali na agricultura familiar. É uma opção muito bacana pra fazer um hambúrguer diferenciado. Bora lá? Agora, panela, né? A nossa frigideira quente. E você pode usar até uma panela de ferro. Quanto maior for a grossura, né? For uma panela de fundo grosso, melhor. Então vamos deixar aqui pra selar o nosso pão. Então aqui eu vou colocar o outro pão. E vamos deixar ele selar, criando uma película de proteção. Vamos dar uma olhadinha pra ver se tá ok? Olha só, esse é o resultado que a gente busca. Ele vai dar essa douradinha. Vamos tirar então as partes do pão. E agora, pessoal, a gente vai começar a brincar com os elementos coloridos pra dentro do nosso hambúrguer. Então aqui eu vou colocar alho poró. Não vou usar cebola. Eu vou usar alho poró. Olha só que linda essa raiz de alho poró. E nós vamos fazer agora anéis. Primeiro eu vou tirar a luva que fica melhor de trabalhar. Então a gente vai cortar anéis de alho poró. Vamos soltá-los. E agora vai tudo pra panela. Vamos colocar um fiozinho de azeite de oliva só pra trazer um sabor extra nesse azeite, nesse alho poró. E olha só, pessoal, eu vou largar uns tomatinhos e mais um pouquinho do nosso azeite. Isso vai dar um aspecto semelhante a um confit, levemente confitadinho. O que acontece? O nosso tomate vai explodir na hora que a gente for dar aquela mordida gostosa no nosso hambúrguer. E isso vai trazer uma doçura, um sabor extra muito legal pro seu hambúrguer. Aqui está pronto. E agora chegou o momento do nosso hambúrguer ser selado. Levemente eu vou pôr um pouquinho, mas pouquinho mesmo, tá? De azeite. E agora, com a ajuda de uma espátula, eu vou colocar a nossa proteína. E levemente eu vou dar uma achatadinha nela. E agora a gente deixa até dourar. Vai levar mais ou menos uns três minutinhos. Frigideira bem quente, três minutos de cada lado. Ok? Enquanto o nosso hambúrguer está sendo selado, nós vamos preparar agora uma maionese condimentada com uma geleia de alho negro. Esse produto você encontra também aqui na agricultura familiar. O que a gente vai executar? Vamos pegar aqui uma maionese. Você pode preparar em casa. Ou se você quiser usar uma outra maionese, fique à vontade. A ideia é que você tempere ela com essa geleia aqui de alho negro. Uma colher bem cheinha. E o que é bacana aqui, pessoal? Vai trazer aquele toque do agridoce pro hambúrguer de vocês. que realmente é muito característico da cozinha alemã. Bora lá. Olha só a cor que vai ficar. Olha que bacana. Sem falar no sabor, que é realmente muito interessante. E olha só, o nosso hambúrguer já deu uma leve caramelizada. Vamos finalizar o outro lado e está pronto. Bom, pessoal, agora a gente vai trazer um toque que é muito característico dos hambúrgueres. O queijo. Vamos largar umas fatias de queijo e deixar ele derreter. Enquanto o nosso queijo está derretendo, nós vamos agora dar aquele toque especial no nosso hambúrguer que é com a nossa maionese. Importante colocar uma basezinha de maionese no pão. Então, coloca um pouquinho e vai fazendo movimentos circulares com as costinhas da colher. Vamos dar uma espiadinha para ver se o queijo derreteu? Olha como está o nosso queijo. Dá até uma caramelizada extra. Aqui prontinho. Precisamos agora dar aquele outro toque. Lembra do alho poró? Ele entra agora. Então, nós vamos colocar alho poró com tomate. Dá uma pressionadinha. Ele vai cair. Mas busca ele de novo. Não deixa ele sair, não. Olha só. Ele é teimoso, mas a gente busca. E agora, não deixa ele cair. Coloca o pãozinho em cima e pressiona. E aí, você pode também colocar, se você quiser, uma alface, algum folhoso. Aquele que você bem gostar. Pode ser aquele que você tem na sua casa ou na sua hortinha. Bora lá? Para não fugir o nosso tomatinho. Pressionou? E agora, um palitinho para decorar. Vamos colocar um aqui para trazer um toque. E olha que bonito. E aí, você vai comer junto, vai consumir ele junto com a mostarda. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com.br Emateria RS. Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário, como esses que nós recebemos do Nenê do Morro da Glória, belíssima reportagem sobre a Feira Ecológica do Menino Deus. Helena Rosman. Parabéns, Rio Grande Rural, um programa que só mostra coisas boas que estão acontecendo. Adoro as dicas de hortas. Obrigada. Assistindo de Balneário Camboriú, assistindo e aprendendo. Obrigada, Luiz. Um abraço para você. Vô Tênis Ribeiro nos conta que assiste o programa desde que se mudou para o Rio Grande do Sul em 2019. E agora mesmo já estando fora do Rio Grande do Sul há um ano, continua assistindo. Que legal. Ficamos muito felizes com a companhia de vocês. E também a Malu Tavares, que descobriu o programa pelo YouTube e virou fã. Um beijo para você, Malu. E olha, a gente agradece demais esse carinho de vocês. E sempre digo que essa é a nossa maior motivação. Então, manda um recadinho para a gente também através do nosso canal ou pelo nosso WhatsApp, que eu vou adorar ler aqui para vocês. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.